O que é que eu vou fazer? Tô bem! Tô bem! Caralho! Que bagulho lindo, velho! E cortou de giro pra quem achava que só os aspirados cortava. E aí, rapaziada! a gente começou mais um vídeo top aqui no canal aqui a gente vai mostrar um pouquinho da noite aqui, e teve algumas coisas que são perigosas, a gente tem que sempre avisar no mês porque a gente tá numa avenida a gente tá pra mostrar os carros desfilando, mas sempre tem de tudo deixa aquele likezinho de tetra se inscreve no canal, tamo junto e bora pro vídeo e aí Vamos lá. 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 Isso aí, acho que é o turbo, hein? Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vai até abaixar. Vamos lá. Olha. Vamos lá. Olha. Olha a turbina dela aqui. Olha que foda, caralho, mano. Aí, na moral, tem os seus incríveis 20 cavalos aqui. Vê, tá com 10, tá com 10. Ó, tem até neon a luz. Mas aqui é... Pensa, ó. Tem até luzinha aqui, ó. Que louco. Pensa, ó.